Sou negro, meus avós foram queimados pelo sol da África, minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gonguês e agogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda como mercadoria de baixo preço, plantaram cana do senhor do engenho novo e fundaram o primeiro maracatu. Depois, meu avô brigou como um danado nas terras de zumbi, era valente como o quê? Na capoeira ou na faca, escreveu ou não leu, o pau comeu. Não foi um pai João humilde mancho. Mesmo o vovó não foi de brincadeira, na guerra dos malês ela se destacou. Na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo de libertação. Poema de Solano Trindade, que é o autor do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde. Maria do Carmo Gregório, mestre e doutorando em História, autora da dissertação Solano Trindade, Raça, Classe, Poesia e Teatro, na trajetória de um afro-brasileiro de 1930 a 1960. E a Mauri Mendes Pereira, doutora em Ciências Sociais, professor e pesquisador do Centro de Estudos Afroasiáticos da Universidade Cândido Mendes e professor adjunto do DTPE, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. Abriu o programa chamando os antepassados, os avós. Aí queria também trazer os pais de Solano Trindade para a gente abrir, como deve ser, né, que é pedindo licença aos antepassados. Poema autobiográfico. Quando eu nasci, meu pai batia a sola, minha mãe pisava milho no pilão pro angu das manhãs. Eu sou um trabalhador, ouvi o ritmo das caldeiras, obedeci ao chamado das sirenes, morei no mocambo do bode e hoje moro num barraco na saúde. Não mudei nada. Bom começar assim, né, trazendo essa simplicidade e esse respeito aos antepassados, que eu acho que estão presentes na obra dele, né? Ele tinha orgulho de ser um poeta do povo. É, na verdade foi isso que me atraiu, né, me seduziu para trabalhar com o tema Solano Trindade, né? Eu comecei a pesquisa em 2003, comecei a escrever a dissertação de mestrado e no início da pesquisa Eu tinha as poesias dele e a curiosidade de entender como um homem negro, na década de 30, quando estava se afirmando uma identidade nacional mestiça, se sentia como ele pensava, né? E trabalhar com personagem, uma personalidade negra é muito difícil porque a gente não tem um arquivo pronto, organizado em determinado lugar. Então, é um garimpo, né? Você trabalhar com os retalhos e costurando esses retalhos, né? Para ser mais fiel ao Solano, ligado à cultura popular, ligado ao artesanato, às artes, né? E é interessante, né? Porque ele, nesta trajetória, ele nasceu no Recife, em 24 de junho de 1908, faleceu no Rio de Janeiro, em 19 de fevereiro de 74, 66 anos, pouquíssimo, mesmo assim, uma produção muito bela, né? E andando pelo Brasil, sempre ele chegava no lugar e fundava um centro cultural, fundava uma associação, trazia essa questão da discussão do que era ser negro nessa época, sempre junto com ele, né? Essa política, essa atitude política também faz parte desse nosso personagem poeta, né? Na verdade, o centro, ele é fundado no Recife, né? Primeiro fundo a Frente Negra Pernambucana, que seria um desdobramento da Frente Negra Brasileira de São Paulo, né? E da relação em Pelotas também, porque havia uma divergência da Frente Negra. Na Frente Negra, ela tinha dentro dela um viés socialista e um outro viés integralista, né? E o Solano, ele segue esse viés da Frente Negra Pelotense, mais socialista, e com Miguel Barros e Vicente Lima, eles fundam a Frente Negra Pernambucana. Depois da Frente Negra Pernambucana, eles decidem mudar o nome, também, alguns dizem que por conta do impacto da Frente, né? E depois da Frente também ter sido fechada, ter se transformado em partido político em São Paulo, aí ela é fechada pelo Estado Novo de Getúlio Vargas. Então, o que seria a Frente vira o Centro de Cultura Afro-Brasileiro, no Recife. E quando ele vem para o Rio, né? Como... sem muitos recursos, vem sem nenhum recursos, né? Na verdade, para o Rio de Janeiro. E aí ele traz, e aqui ele funda um... o que seria uma sucursal, seria um... uma... com o centro, com esse centro que já havia sido fundado em 36, no Recife, né? Isso é interessante, né? Porque essa atitude política, que também está nas poesias, né? Um homem perfeitamente entrosado com o seu desejo de que as coisas avançassem em relação ao que era ser negro e o que é ser negro ainda hoje, né? É, esse é o meu Solano, né? O Solano que eu aprendi, que não convivi, quando começo a participar do movimento negro em 1973, 74, a gente ainda não tinha essa memória, mas começamos a ouvir. Solano morreu. Foi o ano que ele faleceu, inclusive, em 74, né? No início de 74. E aí começa... Solano morreu. Quem é Solano? Solano. Aí vinham as histórias. E essas histórias, às vezes, um cara ao mesmo tempo heróico, né? Combativo, comunista, dos tempos duros, da ditadura, do Estado Novo, mas também um poeta, um homem que gostava da cultura, simples, que morava em Caxias. Esse é o Solano, que a gente aprendeu, né? A pesquisa da Carminha, da Maria do Carmo Gregório, vem nos consolidar uma porção de lendas, de narrativas, que falam de um personagem quase onírico, quase de sonho, que já não era mais algo dos anos 70, né? Fala daquele período de heroísmos, de bravuras, de gente que enfrentava situações, que sai do Recife, vai ao Rio Grande do Sul, a articulação dele pelotense, de lá vem para o Rio de Janeiro e aqui vai viver no meio das artes, tenta viver no meio das artes. E aí ele é um poeta, ele é preso em 1937, é torturado. E é interessante, né? Porque pintor, ator, teotrólogo, agente cultural, militante da cultura, é um poeta, um ativista político que se revela, se desvela em mil faces. É, eu teria a primeira fase, que seria a da consolidação do poeta e de um poeta negro, que é a década de 30, né? Em que ele, com o Vicente Lima e no diálogo com os intelectuais, com outros intelectuais do período que tinha, que estava preocupado com a redefinição da nação, né? Uma redefinição da nação brasileira, preocupado com a integração do negro nessa nova definição da nação. Quando ele está saindo do Recife para vir para o Rio de Janeiro, o Vicente Lima organiza uma festa, né? Que seria uma festa de despedida. E ele afirma, né? Que o Solano Trindade, para escrever as poesias negras, estudou, né? Participou de estudos junto a esses intelectuais para produzir a poesia dele. E o que eu acho interessante, e aí que foi a minha busca, né? É que eles aceitam a definição do mestiço, né? Mas aceitam no sentido de que o negro que veio para o Brasil, ele já era mestiço, né? Entre as diferentes etnias na África. Ele diz, o português que veio para cá também já era mestiço. Então, nós todos somos mestiços, né? Mas na poesia, ele diz, meu pai é mestiço de africano com índio. Minha mãe é mestiço de africano com português, se eu não estou enganado. Mas ele diz assim, mas todos lencasas são pretos. Eu sou preto e todos lencasas são pretos. Então, a questão da afirmação de uma identidade, de grupo de pertença, né? Então, ele é negro dentro dessa sociedade. É assim que ele se coloca, que ele se vê. Como poeta também, é assim que ele se afirma. E é importante sempre lembrar, numa época em que as coisas eram ainda mais difíceis do que hoje, em relação a toda essa forma de se colocar, de se afirmar. Tem uma poesia que eu acho tão linda, que foi para Maria Margarida Trindade, que chama Poesia Doméstica. Meu filho Liberto é um grande músico. Faz um canudo de papel e toca coisas que me agradam. O seu ritmo é simples, como a vida que eu desejo viver. A minha filha Raquel está com o vestido azul, da cor da pintura da varanda da casa onde eu moro. Godiva, a minha outra filha, brinca silenciosamente com bonecas de pano, com pedaços de pano. A minha mulher espera o seu novo filho. A minha sala é pintada cor de rosa e o meu quarto é de um verde claro. Só a cozinha é de vermelho e creme, mas é na cozinha que está o melhor. Feijão com lombo de porco e arroz. A minha estante é uma caixa de cebola, é um caixão de cebola e são poucos os livros que eu possuo. Mas eu tenho um jardim que dá flores coloridas e o cachorro do vizinho da guarda a minha casa e me festeja quando eu chego da luta. Porque eu acho tão interessante falar a partir disso tudo, dessa compreensão das várias mestiçagens que nos fazem brasileiros e desse amor à família, que é hoje em dia quando você vê a família dele, de artistas que dão sequência a uma luta também, também com dificuldade. Eu acho que isso também ajuda a gente a entender esse homem, esse poeta, esse artista, né? Sem dúvida, porque você tocou na família e aí me vem a lembrança aquelas narrativas, né? Que a gente tomou conhecimento dos momentos iniciais desse processo, essa retomada do movimento negro brasileiro nos anos 70. E aí se falava muito da morte do Chiquinho, que era o filho de Solano Trindade, que foi assassinado. Parece que é o primeiro rei, o regimento, escola de infantaria na Vila Militar, nos primeiros dias do regime militar, em 64. E aí se contava, você vê como ele foi ferido. Daí em diante ele começa a doença e em menos de 10 anos ele morre. Na pesquisa, né? Alguns agentes, a filha e amigos íntimos de Solano falam que é uma morte suspeita. O que corria como lenda que a gente não tem hoje, talvez, como consolidar isso, como ver a documentação, é que teria sido um comandante, que era capitão na época, no Estado Novo, quando Solano é preso, que vai torturá-lo. E Solano era um homem muito bravo, aquele pernambucano retado, e enfrenta a tortura e cospe na cara desse capitão e desmoralizou o torturador, porque não era como no regime doicode e tal, como já era uma tortura institucionalizada. nos anos 60, né? No final dos anos 60. Naquele tempo, não. O ser militar era uma coisa nobre, e era visto como tal, e aí o torturador era quase estigmatizado no meio da tropa. Então ele não tem a liberdade de matar Solano, aí ele acaba tendo que recuar, mas persegue Solano o resto de sua vida. E um dia manda através de um recado, que nunca se disse exatamente como foi, com a morte do Chiquinho, do Solano de Trindade Filho, Francisco Solano de Trindade Filho, se diz que foi este capitão, que agora seria coronel, que o assassinou, mandou assassinar, ou estava presente no seu assassinato, logo no início do golpe militar, e aí tem um recado, a vingança siciliana, eu não pego você, eu pego o seu filho. Exatamente por esse amor que ele tinha, família, esse carinho, essa coisa, nessa visão familiar. Mesmo assim, em Embu, ele dá início a uma atividade cultural, artística, muito grande, é importante a gente falar. Com barras, um mulato, né? Carminha fala isso melhor. E é importante falar do teatro também, das danças, que eu acho que são uma face do trabalho dele, muito importante, também de resgate. Mas isso, no próximo bloco, não sei se a gente volta já. Solano Trindade é o autor do Ciência e Letras de hoje. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, Maria do Carmo Gregório e a Mauri Mendes Pereira. Vou aproveitar que eu estou com o canto negro dele na mão e ler um trechinho da apresentação que diz, a poesia de Solano Trindade foi escrita para ser declamada e não para leitura silenciosa. Ela carece do suporte da voz e do gesto, da expressão corporal, é poesia destinada ao espaço público, à tribuna e o palco. Diferente da poesia que se lê apenas com os olhos na intimidade da casa, a maior parte da sua poesia abraça causas públicas, a justiça social, a defesa das camadas oprimidas da sociedade, especialmente a dos negros. Nasce da vivência das causas do povo miúdo e da experiência da cultura popular, falada, cantada e dançada. É um trecho da abertura de Zenir Campos Reis. O que eu acho interessante falar, porque o teatro sempre teve muito presente, as danças folclóricas ele resgata e até hoje a família dá sequência a isso. Essa também é uma face importante para lembrar, para falar, para estudar do Solano. A gente tem o Abdias do Nascimento com o Teatro Experimental do Negro, que já teve uma certa recuperação, pouca ainda, perto do que merece, sem dúvida nenhuma, mas é importante também trazer o Teatro Popular do Solano para entender essas manifestações desse período. Na verdade, esse teatro é fundado em 1950, mas parece que ele carrega um desejo de 1936, ainda do Centro de Cultura, de ter um teatro social. E é um teatro folclórico, está ligado também a um desejo do Edson Carneiro, que é cofundador, junto com a Margarida Trindade, que também conhecia as danças, os folguedos, fazia a indumentária, a roupa dos artistas. A esposa dele, a esposa do Solano Trindade. Ele deu quatro filhos, um deles foi o Chiquinho. O Chiquinho. E, na verdade, é um teatro folclórico e tinha uma diferença do teatro experimental do negro. E, às vezes, existe essa confusão, que foi o Solano que fundou o teatro experimental. Isso eram dois teatros de Cunho diferenciados. Então, o teatro experimental... Com importâncias diferentes, ambos importantes. O teatro experimental tinha a coisa do combate ao racismo, o espaço de atuação do teatro, do ator negro, que muitas das vezes não eram incluídos nas outras peças. Muitas das vezes eram brancos que se pintavam de negros para participar das peças teatrais. E o teatro que o Solano funda é um teatro folclórico, resgatando os folguedos e a cultura popular. Altos dramáticos, pantomimas, danças e cantos do popular brasileiro, como o Bumba e o Meu Boi, Maracatu, Candomblé, Pregões, tipos populares do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, o Frevo, Caboclinhas, Pastoril, que eu acho que são manifestações brasileiríssimas, que tem toda essa questão negra da África, que embala os nossos milhares de ritmos. É uma outra linguagem, né? Solano trazia uma outra linguagem, de uma outra vertente, de uma outra característica de atuação política. Mas, de forma alguma, é conflitante com a ação de movimento negro, que hoje a gente chama de movimento negro, que é a luta contra o racismo na sociedade. Não é conflitante com o que fazia Abdias no nascimento. Abdias tinha mais uma perspectiva centrada no combate ao racismo, disputando espaço em meios intelectuais, artísticos. Solano vai por um outro caminho, ele busca, ele é morador do subúrbio, ele vai para a Baixada Fluminense. É uma outra característica, né? Uma outra mentalidade, uma outra forma de agir. Há uma certa literatura ou certos pensamentos que procuram dizer que eram conflitantes, um seria de direita, outro de esquerda. De forma nenhuma pode ser visto dessa maneira. Eram características diferentes, cada um atuando, e, na verdade, foram muito complementares. Não é à toa que Solano, como poeta, quando foi gravado por Ney Mato Grosso, é fantástico esse momento. que é trem sujo da Lepoldina, correndo, correndo, parece dizer tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Ih, estação de Caxias, de novo a correr, de novo a dizer tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas Cordovil, Brasipina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triagem Mauá, trem sujo da Lepoldina, correndo, correndo, parece dizer tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes, querendo chegar em alguns destinos, em algum lugar. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer, se tem gente com fome, dá de comer, se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar. Eu acho que a gente tem que ressaltar, é que, na verdade, existia concepções diferentes de como devia se dar a integração do negro na sociedade brasileira. Então, aí você tem a adesão do Solano, por exemplo, à perspectiva comunista de sociedade, a uma cultura política comunista. Nesse período, eu acho que o Abdias está numa perspectiva mais liberal, de sociedade, e você tem grupos que têm uma perspectiva integralista, de sociedade. Então, eu acho que os negros, eles não estão fora dessa sociedade. Então, eu acho que essa poesia do Solano também, ela apresenta não só uma realidade, não quer expressar só uma realidade que ele vivia, mas também os diferentes diálogos que ele estabeleceu com essa sociedade do período. E aí, só para a gente lembrar, Mulher Barriguda, que foi gravado pelo Ney, na época dos Secos e Molhados, foi musicado pelo João Ricardo. Mulher Barriguda que vai ter menino. Qual é o destino que ele vai ter? O que será ele quando crescer? Haverá ainda a guerra? Tomara que não. Mulher Barriguda, tomara que não. Que quando o Ney conta, também tem uma dimensão, né? O bisneto dele, ele tem dois bisnetos, pelo menos que eu vi num documentário, que são ambos músicos, assim como um neto, e são artistas. E ele faz uma música, um deles faz uma música combativa, e ele diz essas poesias também com muita força, com muita garra. Interessante a gente também ver como é que essas coisas seguem na família. A família, os descendentes da Raquel, né? Os filhos da Raquel, todos vivem da arte, né? Ligadas à produção do pai dela, do avô, no caso do Solano Trindade. E é interessante perceber também como o nome dos filhos do Solano carregam um pouco as fases da vida dele, né? A Raquel, uma fase que ele viveu de protestante, da igreja presbiteriana. A Godiva, uma fase mais social, está ligada a uma lenda de uma nobre europeia, próxima dos camponeses. E o Liberto, que é justamente ligada a essa... Eu acho que mulher barriguda está associada ao fato da... A gestação dele. Da gestação da Margarida no período da guerra, né? E a insegurança vivida nesse período, né? Então, o nome dele é Liberto, né? Que, na verdade, tem tudo a ver com o poema também, né? Que lindo, né? Um pai poeta na escolha dos nomes dos filhos também, né? Isso é muito bacana. Agora, uma coisa importante para se ressaltar, quando tocamos Solano, né? É a invisibilidade de Solano para as gerações atuais. Sim. Então, como pós-ditadura militar, quando se resgata tantas personalidades, a poesia, a personalidade de Solano é tão pouco ouvido, tão pouco estudado, né? É uma coisa que eu preciso ressaltar isso, né? Que trazia sempre muito as divindades das religiões afro-brasileiras, que seguem sendo perseguidas. Isso é um absurdo, né? Você ter aquela poesia dos santos que ele fala, né? Onde estão os santos... Os santos da África. Onde estão os santos da África. Que eu acho que é lamentável que elas ainda sejam. Chama Deformação. Procurei no terreno os santos da África e não encontrei. Só vi santos brancos. Me admirei. O que fizeste dos teus santos? Dos teus santos pretinhos? Ao negro perguntei. Ele me respondeu, meus pretinhos se acabaram. Agora, Oxum, Iemanjá, Ogum, é São Jorge, São João e Nossa Senhora da Conceição. Então, basta negro, basta de deformação, lamentavelmente, ainda é atual essa poesia, porque ainda há esse tipo de perseguição acontecendo, né? Isso, apesar de ser ateu, ele fazia a defesa dos cultos, da liberdade de cultos. Que tem uma função tanto religiosa quanto cultural, quanto artística, quanto de solidariedade, quanto de sociedade, de pertencimento, né? Vai muito além da questão religiosa. Por isso que eu acho que ele traz com essa importância, né? São espaços de ressignificação de um ser social, né? Além da subjetividade de cada um, de seres sociais intensamente discriminados como classe social, geralmente são os mais pobres, como raça social. Aí ia a lorixás, os babalois, o pessoal dos terreiros, e muitas vezes ocorria com minha avó, por exemplo, eram as parteiras das regiões, o pessoal que aplicava injeções no povo, porque se hoje ainda é precário o sistema de saúde, vamos imaginar 40, 50, 60 anos atrás, quem cumpria esse papel social era o pessoal que tinha as ervas, né? Sim, o poder das ervas. O poder das ervas, tinha serenidade para acalentar sofrimentos. Quem cumpria esse papel, os sacerdotes de cultos afro-azideiros eram muito presentes na vida do povo. E eu aproveito e mostro esse livro, O Poeta do Povo, que é um livro importantíssimo dele. É editado recentemente. É a coletânea dos três livros dele, ele produziu três livros que eu encontrei, né? Poesia de uma Vida Simples, de 1944, Seis Tempos de Poesia, de 1958, e Cantares e o Meu Povo, de 1961. E aqui a Raquel faz uma junção de toda essa poesia e em 1999 ela publica essa coletânea, que foi reeditada no centenário, né? Em 2008. Foi reeditado. E eu vou aproveitar para terminar mostrando esse outro caderno aqui, que é Solano Trindade, o Poeta das Artes do Povo, que é para distribuição em escolas, né? Foi feito para distribuição em escolas. Porque eu acho que aí a gente encerra lembrando da importância que é a formação de professores, para que a gente possa trazer poetas importantíssimos como esse, que fazem parte da nossa história e que são atualíssimos. A importância da Lei 10.639 na reconstrução, na busca dessas trajetórias, né? Por isso que pesquisas como a sua são tão fundamentais. Porque quando você disse no início do programa da dificuldade que é chegar, por sua pesquisa a gente começa a ter mais acesso e começa a fazer também essa interface com as escolas, que é que vai dar a luz para a gente ter a nossa memória resgatada e valorizada. Oxalá, o CEAP, o Centro de Estudos de População Marginalizadas, que é quem edita essa coletânea, da qual faz parte esse trabalho da Maria do Carmo, consiga novos parceiros para reeditar. Porque já acabou, né, Mariana? Não há mais, tem que ser editado. Mas é bom porque a gente assim acaba coerente com a sua autoridade dizendo Oxalá. Oxalá. Obrigadíssima pela presença de vocês aqui conosco hoje. Ok. O programa Ciência e Letras da Fundação Oswaldo Cruz é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br barra editora ou ligue para 21 3882 9007. A gente se vê no próximo programa. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma